Sejam bem-vindos, Caverno Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais uma resenha de quadrinhos, dessa vez voltando ao universo de vampiros. DC vs Vampiros Vol. 2 chegou e é hora então da gente voltar aqui para enfrentar o rei dos vampiros, que é o as noturno. Quadrinho com preço de R$ 99,90 com 208 páginas, publicando DC vs Vampires Hunters, DC vs Vampires Killers e DC vs Vampires 7 a 12, a minissérie principal. Trabalho que conta com o roteiro de James Town the Fort, Matt Rosenberg e desenhos de Neil Gouge, Libby, Underwoods, Live Say, Michael Bolden, Eduardo Melo, Otto Schimilitz, Daniela de Nioculo, Francesco Mortarino e Pierludi Cassolino. Na trama, a Terra se encontra envolta em escuridão sob o domínio total do Império Vampírico. Ainda existem alguns núcleos de humanos que tentam sobreviver às duras penas, mas a esperança se esvai mais e mais a cada dia sombrio. Os líderes da última resistência, Arqueiro Verde e Batgirl Supergirl, põem em prática um plano desesperado para tentar salvar o mundo, ou morrer tentando. Será que esses humanos destemidos terão chance diante da astúcia do Rei Vampiro, por quem nada passa desapercebido, e da selvageria do seu secto morto vivo? Horrores inimagináveis se põem à espreita a cada passo, e ninguém está seguro na continuação desta aclamada série. Ora então a gente dá uma olhadinha nas páginas aqui, fazer algumas considerações e ver se esse final acaba sendo satisfatório para toda a minissérie. Mas antes de continuar, não esquece de curtir e comentar, quero sobre a sua opinião se você vai ler ou já leu esse trabalho. E ao mesmo tempo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado no universo do Batman. Vamos lá para mais uma resenha de quadrinhos com DC vs Vampiros Vol. 2, ao que parece o final aqui do arco principal, onde nós temos personagens no universo desses transformando vampiros e outros personagens tentando acabar com essa raça maligna que dominou a Terra. Inclusive nós temos a Bárbara aqui representando o lado humano, e o As Noturna é o grande rei dos vampiros aqui. Esse foi o grande twist que a gente viu na última edição, inclusive eu gostei bastante do primeiro volume aqui dessa série. Nós temos toda uma construção dos vampiros chegando, dominando a Terra, e a gente descobre no final então que o As Noturna é o vampirão do mal. Um belíssimo trabalho, e aqui a gente vai continuar então vendo os trabalhos de James Landerfort, Matt Rosenberg e Otto Schmitz, para construir então tudo o que acontece nessa continuação. Tanto é que a quarta capa diz aqui, um rei a ser derrubado, fazendo referência então ao As Noturna. E esse encadenado aqui, conforme eu já citei no vídeo, ele publica então DC vs Vampires Hunters, DC vs Vampires Killers, e o restante da minissérie principal, de 7 a 12. Entretanto acaba faltando aqui algumas histórias de uma minissérie spin-off, por assim dizer, que é o All Out War, que ela é muito importante para você entender alguns pontos que vão acontecendo aqui. E talvez esse seja o maior problema para mim desse encadenado aqui, porque tem momentos que você acaba não entendendo algumas construções que estão sendo feitas, ou referências que estão sendo colocadas, tendo em vista que tudo acaba acontecendo nessa outra história que não foi publicada no Brasil. Até o editorial aqui da Panini se refere no sentido de que, ó, essa minissérie é inética no Brasil. Será que ela vai ser publicada para a gente entender alguns pontos que são colocados aqui? Essa fica a dúvida. Faço o destaque a essas capas variantes que estão sendo publicadas no encadenado da Panini, que elas fazem referência ao passado, né, às capas originais, só que agora nessa versão vampiresca aqui, né, o dos personagens caçando vampiros. Gostei, foi uma coisa bem original. As duas primeiras histórias dessa encadenada, então, envolve uma focada no Daniel Wayne aqui, tentando acabar com o rei vampiro que é o As Noturna. Nós estamos descobrindo pouco a pouco aqui que o Damien, ele é um vampiro, mas, ao mesmo tempo, ele se opõe a tudo o que o As Noturna, o de Grayson, faz no planeta Terra em Gotham. Uma história, de certa maneira, centrada mais nos personagens de Gotham, e você tem um momento bem criativo, que eu gostei muito de como a trama que vai mostrando aqui, o Damien enfrentando os vampiros, ele se colocando além deles, ou de uma maneira melhor, até o desenho aqui é bem criativo. Então, o encadenado que começa vem mostrando tudo isso aqui. Pra gente passar, então, por uma história que envolve aqui a Arlequina e a Mulher-Gato fazendo uma espécie de contrabando no mercado negro dentro de Gotham. Essa história já me pareceu um pouquinho aquém do que vimos no começo aqui, porque o desenho já é diferente, um desenho que eu não gostei tanto, e você vê aqui a trama mostrando, então, um pouquinho só do que é esse mercado negro controlado pela Arlequina, nesse contrabando que ela faz, mas você não vê tanta, assim, abrangência do universo de vampiros aqui que a gente tá acompanhando. Existe um twist nessa trama, vou tentar pular aqui pra não dar nenhum spoilers, e também, ao mesmo tempo, é uma história importante pra você entender alguns fatos que ocorrem, então, na minissérie principal, como, por exemplo, o fato da Arlequina aqui ter um sangue modificado que pode ajudar a combater os vampiros. Esse é o ponto principal de toda a trama, entretanto, eu não gostei tanto dela, os desenhos não me chamaram tanta atenção, tal qual é do Otto Schmitz. E aí, então, você começa a minissérie principal com a resolução do que envolve o universo de ser dominado pelos vampiros, comandado pelo Dick Grayson. Você vê, pouco a pouco, aqui, personagens importantes aparecendo, algumas peças-chaves, então, que podem serem grandes armas pra você enfrentar os vampiros que dominaram o planeta Terra. É aquele tipo de história que consegue misturar bem o que são os elementos de vários universos, como, por exemplo, a cidade engarrafada de Cândor, a Supergirl tem um papel importante aqui, a Jan, que é do Supergêmeos, também tem um papel importante, mas uma personagem que acaba chamando muito mais atenção é a Bárbara Gordon. E faz todo sentido, porque você tá falando do Dick Grayson, o rei dos vampiros, e quando você tem um relacionamento antigo dos dois personagens, acaba que a Bárbara é uma peça fundamental pra tentar derrotar o Asno Turna. Conforme desta aqui, a Arlequina tinha um papel importante na última edição, né, na história anterior, aqui, então, eles começam a fazer referência a esse aspecto. Mas, nesse bolo das coisas que vão rolando aqui, você realmente começa a ficar perdido, porque a história vai fazendo referência a outros aspectos, que podem ter acontecido em tramas anteriores, ou em minisséries anteriores, ou minisséries que são paralelas a tudo que tá acontecendo neste trabalho principal. Por isso que eu senti que essa trama, ela fica um pouco vaga em determinados momentos, muito por causa dessas lacunas que precisam ser preenchidas com outras leituras. Tive a sensação também que você tem aqui três focos de grupos atuando. Você tem a galera com o Aço e a Supergirl aqui sendo importantes, você tem a Bárbara com alguns outros personagens indo agora com o Tancity enfrentar o Asno Turna, você tem o próprio Arqueiro Verde aqui enfrentando outras figuras, então você acaba dando uma diluída na trama aqui também, pra você conseguir trabalhar todos esses personagens. Acaba que fica muita gente pra você realmente conseguir trabalhar muito bem a trama. Parece um negócio um tanto quanto inchado. Até uma personagem que é citada, que é a Thalia, que me parece que ela tem um papel fundamental no que envolve esse combate e os vampiros, só que ela talvez tenha uma participação maior nessa outra minissérie que não é publicada. Por isso que, enfim, evidencia essas pequenas lacunas de leitura, que você só vai entender quando tiver o pacote completo de toda a série do DC vs. Vampiros. Tem determinados momentos, quando nós temos esses campos de concentração envolvendo humanos aqui, pra ser em comida pros vampiros, literalmente, você vê algumas piadas engraçadas, como o fato que o Arqueiro Verde precisa trazer o monstro pântano pra esse campo de concentração. Ele tem uma pequena semente que ajuda isso, só que ele precisa de alguma maneira molhar, trazer umidade pra esta pequena semente. E eles fazem isso através de urino, né? Fazendo um xixi no cara. É meio bizarro, uma piada engraçada no começo, que eles repetem muito aqui durante a trama e vai cansando um pouco, confesso. Mas tem alguns momentos engraçadinhos aqui, tal qual esse que eu acabei citando. Enfim, no decorrer da história, então, você vai ver esses três arcos, nesses três momentos, se resolvendo aqui, com o Arqueiro Verde conseguindo ajudar os humanos no campo de concentração, a Bárbara indo finalmente enfrentar o Dick, e a Supergirl tentando recarregar seus poderes pra conseguir salvar todo mundo. Eu entendi que foi satisfatório o arco envolvendo a Bárbara, por mais que você tenha uma resolução que talvez não agrade todo mundo, e o arco do Arqueiro Verde, né? Só a história que envolve a Supergirl, que me pareceu, assim, que não me levou a nada. Não ajudou tanto, tal qual parecia que iria ajudar. A Supergirl ficou nesse lance de tentar recarregar seus poderes até o último momento, mas chegou lá e não adiantou pra nada. Então, me pareceu meio vazio todo o trabalho que envolvia essa personagem. Eu digo pra você que o primeiro encadenado é mais satisfatório, pela trama que vai sendo construída, pelos segredos que vão sendo revelados, e por tudo que a gente conhece do inimigo no final, né? Toda revelação que o Arso Noturno é o grande rei dos vampiros é uma coisa que surpreende você. Já a segunda encadenada aqui, por me parecer que a história enxou demais aqui, construindo então as várias frentes pra combate dos vampiros, com algumas passagens que levam até uma resolução satisfatória e outras nem tanto, me parece que a história caiu um pouco. Ainda mais quando você leva em consideração que faltam algumas coisas aqui serem publicadas no Brasil pra você entender o todo da história, entender alguns pontos que são colocados. Então, como um trabalho que adapta o que envolve as regras dos vampiros pro universo ADC, e ao mesmo tempo você vê esse lado terror sendo construído aqui com o trabalho todo, me foi satisfatório. Mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor se realmente eles tivessem focados em pequenos núcleos aqui, de combate aos vampiros, do que colocar um monte de personagem que às vezes acaba levando a nada. Então, resolução um pouco aquém, mas ainda assim foi uma leitura satisfatória naquilo que se propôs a fazer. Antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo Descontos Canal lá no Telegram ou mesmo no WhatsApp, onde eu todo dia estou divulgando descontos envolvendo quadrinhos, livros e outros itens. Na descrição desse vídeo tem uns links pra você fazer parte deles, e se você for fazer suas compras na Amazon, no loja da PNIM, ou em qualquer loja de internet de qualquer tipo de produto, usem os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando que você não paga nada mais usando eles. Então, se eu gostei muito do primeiro encadenado, esse segundo encadenado eu acho que ele fica um pouco abaixo ali, dentro da construção que envolve todo esse exército de vampiros, a galera caçando aqui os vampiros, e ao mesmo tempo sendo caçadas pelo As Noturna e seus Asseclas. Talvez com alguns preenchimentos de lacunas, tal qual, por exemplo, essa minissérie que não foi publicada aí, que eu fiz referência durante o vídeo, poderia trazer um aspecto que melhoraria então toda essa construção de batalha entre um grupo e outro. Mas não que necessariamente aqui a história seja ruim, até porque tem momentos que são bem interessantes, e o trabalho aqui dos roteiristas e dos desenhistas deixam a história agradável de se ler. Talvez se não tivesse tantos núcleos para você trabalhar envolvendo essa grande guerra, aí poderia ter sido um pouco melhor, inclusive para você desenvolver os personagens dentro dos seus objetivos. Então, para esse segundo encadenado aqui de DC vs Vampiros, eu dou a nota 7. É um trabalho que realmente é muito interessante. Gosto de como você tem essa reunião de elementos e enredos muito conhecidos da cultura pop se misturando com os personagens de DC, tal qual a gente viu lá no núcleo de mortos-vivos, com DCs, ou decomposição. Agora nós temos essa construção que é bem honesta e bem bacana envolvendo vampiros. E toda a jornada que nós vemos de segredos sendo revelados, personagens importantes falando vampiros, batalhas sangrentes acontecendo, realmente traz uma trama que é satisfatória. Começamos muito bem com as revelações, mas as coisas vão caindo um pouco quando você faz uma coisa um tanto quanto gigante, e não consegue desenvolver muito bem todos os núcleos que você se propõe a desenvolver. Por isso, então, essa reta final fica devendo um pouco, mas ela não estraga toda a experiência de você curtir essa história de terror com o universo do Batman, do Superman e Mulher Maravilha. Quero saber de você se você já leu toda a minissérie, leu todas as etapas possíveis, ficou faltando alguma coisa, já pegou esse segundo encadenado, vai pegar. Traga os comentários aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como as minhas considerações da primeira parte, então, do primeiro encadenado de DC vs Vampiros. Dá uma olhadinha lá. Deixa aqui o emoji para seguir nos comentários, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marca o sininho para se notificar os nossos vídeos, é só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.